e aí galera vou compartilhar com vocês aqui uma favela essa favela já faz um tempo que ela foi postada e ela foi postada para ser instalada com um jeito tradicional de modo de forma antiga com instalador então eu mexi nela que deu uma ajeitada nela eu vou repostar para vocês para vocês instalarem através do mod loader ela já está aqui ó é a favela da grove v1.0 bajei ziel já faz tempo essa favela aqui né favela bem simples ela vem com essa pastinha cleo aqui ó eu já deixei no esquema para ela funcionar aqui ó eu desativei aqui colocando pontinho final aqui na pasta cleo para ela desativar qualquer coisa vocês removam porque vai vir dois scripts aqui ó esse primeiro aqui se eu não estiver enganado vai ser para carregar veículos vai colocar uns veículos bicicleta espalhado ali na favela e esse segundo aqui no favela 2 vai ser para colocar é tiroteio vai colocar uns membros de gangue é contra a polícia lá tá só que eu estou utilizando vou iniciar o jogo aqui ó utilizando o o mod de vibra alto-falante aqui e o livraria cleo 4.3 desse vibra alto-falante não tá batendo corretamente no meu gta junto com esses scripts aí que é muito antigo esses scripts aí deve ser livraria que é o 3 ou livraria cleo 4.1 se você tiver esse livraria aí vocês podem testar essa modificação livraria cleo 3 ou 4.1 vocês testem e ver se funciona caso vocês queira senão vocês nem instala a pastinha cleo tá remove ela ou põe um pontinho final igual fiz aí e a localização dessa favela adicionou na pasta do modo de loado já era já vai carregar é aqui ó perto da vedantes dos bufes aqui ó na na praia verona bicho aqui ó praia de verona olha aqui ó localização ok tá eu já estou aqui ó e eu já dá pra visualizar e a favela não é tão grande não é pequena é simples e leve muito leve ela é muito muito leve a estrutura então você pode aqui seria entrada tá vou até andando aqui a entrada apareceria uma bicicleta aqui já começaria maior tiroteia que assim que você entrasse aqui na favela só que com esse novo livraria cleo 4 não oficial beta aqui do mod de vibra alto-falante não bateu tá entrando em conflito então nem resolvi estar mostrar que vocês vão fazer o download aí que vai estar e tudo junto tal aparece pessoas sentadas aqui ó o pessoal da praia no banco torto mesmo banco tanto torto e sentam no banco e olha só tá a textura está muito boas texturas como vocês podem ver elas são leves mas estão muito boas mesmo dá pra você ver o tijolo e o cimento nitidamente as portas aparelho tá essa essa casa que foi retirada lá do da diversão do rio de janeiro se não estiver enganado aquele gta do rio de janeiro lá fizeram foi trazido para cá mas ficou muito legal ó o que nem eu tava demonstrando nos vídeos anteriores aí ó a caixa d'água ali perfeita tá e mais um pessoal sentado aqui ó tá aqui dá pra você visualizar por cima acho que dá pra subir aqui também um barro aqui ó e tá aí ó compatível com o mod loada e isso é que é o mais bacana sobe daqui nisso que rola o tiroteio aqui se pode ajudar os seus companheiros aí tá e por aí vai deixa eu ver se consigo passar por aqui tá tem umas parede invisível aqui e aqui então é isso aí galera quem quiser uma favelinha para fazer umas gravações aí testar e tudo mais pessoal gosta de fazer um sprint demonstração ó tem até uma rampa aqui se cair lá no meio e logo aqui já não vai dar mais nada aí e é isso aí galera beleza então quem quiser aí ó favelinha bacana só fazer o download que eu vou deixar o link na descrição aí você já faz logo o download direto e instala aí no GTA de vocês então fui